Em respeito a todas as pessoas que durante anos tiveram presente nos meus shows, que durante anos me acompanharam, que durante anos participaram da minha ideologia, que durante anos cantaram as letras que eu escrevi, em respeito a todas essas pessoas, hoje eu tô presente aqui gravando esse vídeo pra comunicar a vocês que eu não faço mais parte da banda em que vocês se acostumaram a me ver cantar. A motivação, em resumo, é a seguinte. Existe uma insatisfação da minha parte e uma insatisfação da minha parte. Eu tô na conversão e chego a uma conclusão que a melhor alternativa seria a minha saída. Eu toda vez que subi no palco, subi no palco de coração, subi no palco...